Bora pessoal, vamos falar sobre esse jogão de bola Inter 2 Flamengo 2 no estádio Beira Rio Um dos últimos grandes jogos que eu assisti E com a imagem do dia, a imagem do final de semana Depois de uma ríspida discussão à beira do campo Kudê e Domi se abraçaram Que bacana essa imagem de dois grandes técnicos que estão trabalhando aqui no futebol brasileiro Agora, sete minutos? Tá aqui ó, sete minutos de acréscimo Ah, tá entalado aqui, eu não vou aceitar esses descontos aí O Flamengo acabou empatando com o Everton Ribeiro Grande jogo Ah, e a imprensa precisa fazer uma agenda positiva pra ajudar o Inter? Agora no canal do Vaguinha Bora pessoal, análise pós-jogo de Internacional e Flamengo Que jogão de bola, cara Que jogão de bola, muito feliz em assistir um jogo de futebol com as duas equipes propondo o jogo O Inter marcando o Flamengo, criando dificuldades na saída de bola do Mengão E assim saindo os dois gols do Internacional O Flamengo propondo o jogo também no segundo tempo Especialmente após a segunda metade do segundo tempo Criando oportunidades O Inter poderia ter feito mais O Inter poderia ter feito mais um golzinho E ter saído com a vitória do estádio Beira Rio De qualquer forma, grande jogo Bom empate Inter segue na liderança Flamengo com a mesma pontuação Grande jogo A gente vai falar sobre isso aqui E sobre a coletiva do técnico Eduardo Cudê E outras situações pós-jogo no estádio Beira Rio Antes te inscreve no canal do Vaguinha O canal tá crescendo demais E eu preciso da ajuda de vocês Como é que vocês podem me ajudar? Se inscrevendo aqui Ativando as notificações Deixando o joinha Comentando embaixo E aí Vaguinha Gostei do jogo? Gostei do empate? Não, não gostei das mudanças do Cudê Gostei, ele foi pra cima Gostei do Eduardo Cudê E aí a gente vai batendo um papo ali ao longo Dos próximos dias Sobre o que aconteceu nesse grande jogo Que certamente vai ter Muita repercussão 2x2 Inter e Flamengo No estádio Beira Rio Pessoal Grande atuação do Internacional Pra mim a cada dia que passa O Eduardo Cudê Está convencendo como técnico de futebol Com as suas ideias Hoje enfrentou o Flamengo De igual pra igual E não errou E não errou Hoje ok pro técnico Eduardo Cudê Inclusive Nas primeiras substituições Aí o torcedor vai dizer Mas Vaguinha Musto Moisés De novo Gente É o que tem É o que tem Eu critiquei o Eduardo Cudê Porque ele liberou o Yuri Alberto Pra seleção brasileira E foi ele que liberou o Yuri Alberto E essa crítica Ela é pontual Mas hoje o que ele tinha Era isso Pra mexer no time Pra tentar uma solução Pra segurar a parcial vitória De 2x1 Não deu Everton Ribeiro fez um gol É verdade Que não pode fazer um gol Sem pular Com aquele tamanhinho dele Dentro da grande área Com o Inter Com as linhas recuadas Não pode Mas é circunstancial Faz parte do futebol O Inter jogou de igual pra igual Com o elenco milionário Do Flamengo E continua A frente do Flamengo Até a mesma pontuação Não interessa É o Inter É o líder Do campeonato brasileiro Então hoje Ok para o Eduardo Cudê Tá de parabéns O técnico do Internacional Que Inclusive pra mim Prova a cada dia Que é um grande treinador O Inter está muito bem Comandado Pelo técnico Eduardo Cudê E com a sua ideia De jogo De propor o jogo De pressionar o adversário Falta qualidade? Falta Em alguns momentos Falta um pouco de qualidade Para decidir o jogo Não foi o caso de hoje O Inter teve Na frente do Hugo Uma ou duas Ou três oportunidades Para fazer E acabou não conseguindo guardar Mas de qualquer forma Foi uma grande atuação Do Internacional Eu gosto demais Do técnico Eduardo Cudê Critico ele Quando precisa criticar Mas hoje Não há O que criticar O técnico do Internacional Que foi muito bem E proporcionou a imagem A gente não tem Eu não tenho a foto aqui Não consegui O máximo que eu consegui Foi a foto dele Trocando uma ideia Com o Domi Mas eles discutiram Durante o jogo E cara É muito bacana Porque acima de tudo É esporte Acima de tudo É esporte Cada um defende O seu lado Mas ali Dentro de campo Eles precisam Eles precisam ter postura Eles precisam ter postura E os dois técnicos Tiveram postura Eduardo Cudê e Domi Se abraçaram Depois de uma discussão Se abraçaram E segue o jogo Porque é esporte É isso Que a gente espera De dois desportistas De dois caras Que comandam Equipes gigantes Do futebol brasileiro Como o Internacional E como o Flamengo Não o que o técnico Mano Menezes fez Quando o Odair Estendeu a mão pra ele E ele saiu caminhando E ignorou o técnico Odair Aquilo ali não é legal Hoje Eduardo Cudê E o Domi Deram exemplo À beira do gramado Dois técnicos Incisivos Muito ativos À beira do gramado E que deram lição Ali fora Se abraçando Depois de uma ríspida Discussão Pessoal Sete minutos de acréscimo É... Não foi por isso Que o jogo terminou empatado Não foi por isso Embora o jogo Embora o Flamengo Tenha feito gol Já nos descontos Da partida O Flamengo merecia O empate Porque cresceu Na segunda metade Do segundo tempo Merecia já Ter empatado Com o Internacional Teve uma grande defesa Do Lomba E teve uma bola na trave Do Felipe Luiz Não foi por isso Não passa por aí O resultado do jogo Mas não precisava Sete minutos Não precisava Eu queria ver O senhor Wilton Sampaio Dar sete minutos Contra o Bahia A favor do Bahia No Beira Rio A favor do Bahia A favor do Goiás A favor do Fluminense A favor de Vasco A favor de outros clubes Menores do futebol brasileiro Agora contra o Flamengo A favor do Flamengo É fácil dar É muito barbada dar É muito fácil E ele deu Os sete minutos E na minha opinião Foi um crime O que aconteceu Com o Internacional Porque o Inter Merecia demais Esses três pontos Para seguir Na ponta de cima Da tabela de classificação Do Campeonato Brasileiro Livrando Uma vantagem De três pontos Para cima Do Flamengo Pessoal Eu ouvi a entrevista Coletiva do técnico Eduardo Cudê E teve um ponto polêmico Que eu quero Pincelar e trazer Para debate Aqui com vocês O Lucas Collar Que é um jornalista Identificado Com as cores Do Internacional Fez uma pergunta Para o técnico Eduardo Cudê Que ele não gostou Muito e disse Olha Você como torcedor Identificado Deveria Fazer uma Em outras palavras Uma agenda positiva Das coisas que acontecem Dentro do Internacional Ponto Pessoal Jornalista Identificado É jornalista A postura Que ele deve seguir Não vai ser o Vaguinha Que vai dizer É ele que vai decidir Para qual público Ele está se dirigindo E se ele assume Realmente A posição De jornalista Ou De torcedor Se o Lucas Está assumindo A condição De jornalista Mesmo identificado Ele tem que fazer A pergunta No meu entendimento Mas não vai ser Eu que vou dizer O que o Lucas O que o Baldasso O que o fulano faz Certo? O que eu vou dizer aqui E eu me sinto muito A vontade para dizer Porque eu estou elogiando O técnico Eduardo Cudê Como já critiquei É que aqui Não vai ter agenda positiva Para Cudê Para Renato Para Odair Para Luxemburgo Para quem quer que seja Se o trabalho é bom É elogio Se o trabalho é ruim É crítica Não vem com essa De agenda positiva Para cá Não vem com essa De agenda positiva Para cá Eu vou elogiar o Inter Porque o Inter Merece ser elogiado Pela campanha que tem A melhor na era Dos pontos corridos Pelo técnico que tem Que é um baita De um treinador O Inter tem um baita De um técnico Chamado Eduardo Cudê Campeão argentino E está provando isso A cada rodada E eu gosto Quando ele fica agitado Na beira do gramado Não como ele ficou Lá contra o América de Cali Que eu não sei O que aconteceu Aliás eu sei O que aconteceu Foi uma cobrança Do conselho de gestão Para cima dele Que ele não gostou Certo? Agora Se ele errar na escalação Vai ser criticado E eu tenho certeza Que por quase toda Imprensa do Rio Grande do Sul Que é uma imprensa Que cobra demais Então Aqui não Agenda positiva Não Vai ser elogiado Como está sendo agora Porque é um baita De um treinador Agora Se ele quer que O jornalista Identificado Faça a defesa Do clube Bom Aí conversa com o jornalista Lá Conversa com o jornalista E eu não sei Se ele vai aceitar também Porque ele é jornalista Alguns são torcedores Alguns são só torcedores E não são jornalistas Bom Foi dado o recado Eu estou muito feliz De ter assistido Um grande jogo de futebol E mais feliz ainda Que vocês já ajudaram O Vaguinha A chegar A marca De mais de 30 mil Inscritos Aqui no canal do Youtube O canal do Vaguinha Está bombando E muito obrigado Pelo carinho da audiência Tchau Tchau